Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, como vocês viram pelo título e pela thumb, hoje vou trazer mais um unboxing para vocês, beleza? Desde que eu cheguei aqui no Canadá, estou trazendo vários unboxings para vocês. Já fiz unboxing de bastão de LED, já fiz unboxing de fone de ouvido, já fiz unboxing de brinquedo, já fiz unboxing de GoPro, já fiz muitos unboxings para vocês, beleza? E no dia de hoje vai ser um negócio bem inesperado que eu encontrei hoje lá no Dolorama, beleza? Porque é que é assim, o Dolorama atualiza os produtos e os produtos em cada loja alguns são diferentes. E nesse Dolorama que eu fui tinha um produto diferente, como vocês viram pela thumb, é um teclado gaming, beleza? Olha aqui o teclado, gente. Gente, quando eu vi isso aqui, eu... Caraca, não é possível, eu preciso testar. Vou botar o take aí em que eu achei o teclado e olha só o valor desse teclado. O teclado foi apenas 5 dólares, então estou louco para saber como é que vai ser o teclado. Eu tenho o teclado gaming aqui, que é meu e meu irmão, que é o teclado Fee, 60% White. Ele é um teclado mecânico muito bom, ó. É um teclado muito bom, esse teclado aqui é da Red Dragon, porque assim, não tem o que falar, é um teclado perfeito. E aí eu peguei esse de 5 dólares e eu já vou aproveitar e fazer a comparação, beleza? Tanto de LED para ver também, que esse aqui tem várias opções de LED. Esse aqui eu vou fazer um teste, creio que ele vai ter só uma opção de LED. É, pelo que eu estou vendo aqui, ele tem uma opção de LED só, beleza? Mas eu vou fazer o teste aqui e eu mostro para vocês, fechou? Mas só bora fazer o teste, então deixa o like aí, se inscreve no canal. E antes de o vídeo acabar, já comenta aí embaixo se você acha que esse teclado vai valer a pena, beleza? Porque foi 5 dólares. E cara, não é possível. Lá no Brasil, nenhum teclado de 15 conto é desse jeito aqui. Nem existe hoje mais teclado de 15 conto, né? Acho que o mínimo vai ser assim, 5,50 reais um teclado, pedindo. Mas não tem LED e tal, essas coisas. Então, vamos fazer o teste hoje. Comenta aí embaixo o que você acha. Não vale pular o vídeo, porque no final do vídeo vocês vão ver se esse aqui deu certo ou não, beleza? Então comenta agora. Então, só bora fazer o teste, fechou? É nóis. Ah, gente, aproveitando que eu estou aqui no meu quarto, a gente também acabou hoje de ir no mercado e a gente comprou esse ventilador aqui, ó. Esse aqui é um ventilador, gente. Aí tem vários modos, tipo assim, eu tenho como programar ele, ó. Eu programo ele, mudo a força aqui, boto para girar e tal. Eu programo quantas horas eu quero deixar ele ligado e depois ele desligar automaticamente. E é um ventilador muito louco, velho. É tipo um ar-condicionado, não é um ventilador. Ele sai vento frio daqui, parece um arzinho ar-condicionado e fica muito bom no quarto todo. Então é isso. O que interessa é o teclado, então bora fazer o teste. Só bora. Então bora, gente, já vou abrir aqui o teclado junto com vocês, ó. Tá aqui o teclado em mãos, vou aqui abrir o lacre e tal, né. Fazer aquela coisa. Cara, estou com a expectativa alta nesse teclado aí, tomara que seja bom. Tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan. Abre, abre. Ah, tem três lacre. Quando eu abrir eu volto com vocês. Três, dois, um, e... Três, dois, um, e... Aí. Três, dois, um, e... Quero que eu vou ir pra baixo. Agora vai. Três, dois, um, e... Tan-tan-tan. Uh-uh-uh. Pra ver, pra ver, pra ver. Nossa. Olha isso, gente. Teclado bem basicão, né, no sentido assim do tecla e tal. Porque, por exemplo, pra quem não tá ligado eu tenho esse Fizz. Olha a diferença de tamanho de um teclado pro outro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só a diferença do tamanho de teclado, beleza, ó. Vocês podem ver, ó, que é uma diferença absurda o tamanho do teclado. Porque esse aqui é um 60%. Mas esse aqui, cara, é muito top. Mas esse aqui é o basicão, tem todas as teclas. Agora vamos testar aqui o RGB, que é o que interessa. Então, vocês só bora. Vou ligar aqui o notebook já. Aí, rapaziada. O teclado aqui, ó. Esse aqui já ligou. E como vocês podem ver, tá com um ledzinho azul, ó. Aí aqui eu mudo, ó. Ó, tô mudando aqui as opções, ó. Vou deixar essa opção. Vou apagar aqui a luz pra vocês verem como é que o teclado fica no escuro, ó. Ó o teclado como é que fica, ó. E aqui eu vou mudando os modos, ó. Aí, ó. Esse teclado aqui é absurdo, velho. O Marcos fez o unboxing dele. É só você ir no canal dele e ver tudo direitinho, beleza? Então, bora abrir o outro agora. E vamos ver, gente. Se esse teclado vai ser bom assim. Enquanto... Creio que não vai ter essas opções de luzinha e tal. Vários como esse aqui tem. Mas creio que o RGB vai ser bonitinho. Vamos ver. Galera, foi 5 dólares. Comenta aí embaixo. O que você acha sobre esse teclado? Você 5 dólares vende até RGB, cara. Um game aqui passa mal, velho. Porque as coisas é barata e é boa. Por exemplo, um teclado Black Widow que aí é mil conto no Brasil. Aqui é 100 dólares. É absurdo. Mas, enfim. Deixa de enrolação agora. Chegou a hora de conectar o teclado. Bora ver. Tá. Liguei aqui. Não ativou nenhum LED ainda porque eu vou ativar, beleza? Só preciso saber qual é o botão. Acho que é esse aqui. Scroll lock. Bora ver. É esse mesmo, olha. E é isso. É. Eu creio que esse teclado aqui é isso, ó. Tipo assim. É um botão. Aí eu ligo o LED. O RGB ele fica assim. E pronto. Creio que não tem mais nenhum modo. Deixa eu ver. Fn, control. É. Bem basicão. Deixa eu apagar aqui a luz pra vocês verem como é que ele fica no escuro, ó. Olha aí, ó. É bonito. Não é feio não, cara. A teclada é bonita. Tipo assim. Quem não tem nenhum teclado. A pessoa compra um por 5 dólares ainda RGB. Tá no lucro demais, velho. Olha isso aqui. Absurdo. Mas o outro lado também dá um pau, né? Olha só. Que elegância. Mas cara, que absurdo. Acho que a gente for fazer um teste de escrita aqui. Deixa eu ver se a tecla é boa. Porque, por exemplo. Eu uso um mecânico. Então, a tecla é bem suave. Bem gostosinha de clicar. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Agora é absurdo que como eu acostumei com 60%. Quando eu uso um teclado desse, eu estranho porque é muita tecla. Mas assim. Tipo assim. A tecla não é dura. Claro que se for comparar com esse. Esse aqui é um pouquinho mais dura. Mas é um teclado macio de usar. Eu gostei bastante. Rapaz. Pra ser 5 dólares. Eu amei esse teclado. Ainda tem uns pezinhos aqui. Aí, ó. Pronto. É impossível, cara. Olha isso, mano. Por 5 dólares. Caraca. Eu amei esse teclado. Era pra ter pego mais um. Vamos escrever aqui no bloco de notas mais coisas. Bloco de notas. Mas vocês percebem que não tem barulho nenhum no teclado. Ó. Vai escrever. Tipo assim. O barulho normal do teclado e tal. Mas aí você vai pegar um mecânico. Olha que diferença, cara. Absurda, velho. Mas assim. O teclado é muito lindo. Então, como toda coisa nova merece um videoclipe. O teclado não vai ficar de fora. Então, pega esse videoclipe do nosso teclado novo. De apenas 5 dólares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Re-re-re. Eu apenas acalhei a 3-piece. Little bitch thinks she's sneaky. We don't keep it PG. You pay, she get freaky. Work, work. Nigga, mad. Because I took it, bitch. Then I ran with it. Pop a zan. Because I know you sad. Then I stand with it. Nigga, stay in that fire. Looking cool. Until they playing with it. Pull up on this block. Put that drum. Like a band hit it. Every girl you wife and boy. You know that I been hit it. Come on. See na chance. Then I ran with it. Take it. Then I ran with it. E é isso galera, vocês viram aí o videoclipe de um nosso teclado gamer novo de 5 dólares Rapaziada, eu vou empreender com isso, vou levar um bocado pro Brasil e vou vender por 50 conto Eu sou besta Nossa, chique demais, agora eu tenho dois teclados gamer, RGB e quando eu enjoar de um mecânico Ah, eu enjoei desse barulhinho, agora eu vou ter um maciozinho Ai, ter dinheiro é bom demais, então é isso, agora vamos aproveitar esse teclado, vou editar esse vídeo usando esse teclado E só bora, fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí embaixo, deixa seu like E não sai galera desse vídeo sem fazer um comentário, cara Se assistiu o vídeo, chegou até aqui e não faz um comentário, por que você é inscrito no meu canal? Ah, tem gente que fala, eu tô na TV, vai no celular, faz um comentário, tipo assim Legal, gostei, eu compraria, tipo assim, eu tô seguindo vocês, tô gravando conteúdo pra vocês Tipo, você tá aproveitando, sabe, não dá uma ajuda, uma força Então deixa o like aí, comenta aí embaixo qualquer coisa Compartilha, você que tem amiguinho gamer, manda pra esse teu amiguinho Olha aí, isso é um negócio legal, entendeu? Então deixa o like aí, comenta aí embaixo E é isso, então até o próximo vídeo de unboxing Aqui ó, quando acabar o vídeo vai aparecer dois vídeos aqui desse lado aqui Ou é desse lado aqui Em que você vai clicar e vai ver mais dois unboxings De bastão, de GoPro, de iPhone 14 Pro Max E você assiste aí o que você achar melhor, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou E clica nos vídeos aí, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal